Pegue barras de chocolate, bastante pistache, misture bem e você vai ter uma iguaria que viralizou na internet. Quando Ali Fakro coloca esse doce na vitrine de sua padaria em Berlim, ele sabe que vai ser sucesso de vendas. Inspirado no chocolate Dubai, o rapaz de 32 anos procurou a receita e começou a fazer sua própria versão da iguaria. Eu vi tudo sobre o doce no TikTok por alguns meses, então meu primo disse para eu mesmo tentar fazer. Comecei com 20 barras e fiz um anúncio no TikTok para o chocolate que logo esgotou. No dia seguinte, fiz outras 50, que acabaram rapidamente, e então fiz outro vídeo. Todo mundo ficou ligando pedindo as barras de chocolate Dubai. A barra de chocolate recheada com creme de pistache foi inventada em 2021 pela empreendedora de origem egípcia, Sarah Hamouda, que mora em Dubai. A guloseima se tornou viral quando a influenciadora culinária do TikTok, Maria Verreira, postou um vídeo comendo uma barra, que acabou visto por mais de 100 milhões de pessoas. Comprei e vou para casa dividir com meus avós. Os alemães têm se esforçado para conseguir as barras vendidas por mais de 100 euros na internet. Quando o fabricante suíço Lindit lançou a própria versão do doce na Alemanha, os clientes fizeram fila por horas no frio. A combinação é muito mais cara do que o chocolate comum, mas não parece desanimar ninguém. Esperei 10 horas, estou aqui desde meia-noite só para provar o chocolate. A barra custa 15 euros, mas pode ser vendida por quase 100 euros ou 50 euros. Há muitas ofertas no eBay por até 300 euros. É, realmente nem tudo o que reluz é ouro. E o chocolate confirma que pode ser uma iguaria preciosa. O que é que vai ser uma iguaria preciosa? Obrigado.